Música Marlos Moreno devolveu, saiu uma triangulação, bola enfiada pelo meio, subiu, Borja para o gol! Gol! Do Atlético Nacional! Na bola trabalhada como gosta o Atlético Nacional, tocando com calma, trabalhada, tabela, triangulação, Borja! O estreante da noite na saída do goleiro, Denis, toca para o fundo do gol! Que estreia até aqui do Borja, ele expulsa o Maicon e mete na rede o seu primeiro gol na Copa Bridgestone-Libertadores! Artilheiro da temporada passada, pouca idade, 23 anos, muito talento, 22 jogos na temporada passada pelo Curto Luai, 19 gols! Castiga o São Paulo no Morumbi! 20 gols, melhor ataque! Escanteio para o Atlético Nacional! Pena também volta! Apareceu o Borja, esse é Marlos Moreno de calcanhada para o Borja, para o gol! Gol! Do Atlético! E um gol de quem sabe jogar futebol, futebol de organização do Morumbi! O Atlético Nacional machuca o São Paulo no Morumbi! Triangulação perfeita, mais um do Borja, que toque do Marlos Moreno! Maquinelli Torres, Moreno, Borja para o fundo do gol! 2 a 0! Complicadíssima vida do São Paulo! Mário Sérgio! Não, Tata, isso aí a gente não pode nem questionar, entendeu? O segundo tempo com menos um jogador, com 11 contra 11 já estava ruim! Quando perdeu o Michael, aí acabou o jogo, acabou o jogo e o Rueda é um técnico que quis ganhar o jogo, ele poderia muito bem ficar como estava, numa posição mais conservadora e manter o empate, que era um ótimo resultado fora de casa, ele decidia em casa, não! Ah! Ah! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é?